Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. Hoje cheguei mais cedo e aí eu vim mostrar para vocês a situação que está aqui no meu espaço. Tudo sujo, tudo faltando podar, dia a dia da vida real, as mangueiras tudo solto aqui pelo chão, meu esposo estava regando ontem, meus gatos, aqui é o cantinho preferido deles, aqui debaixo do meu pergolado, o calor aqui está muito forte e eles ficam nessa vida cruel, né? Eles podem, e aí ó, tudo bagunçado, sujinho, mas daqui a pouco a gente vai vir organizando isso aqui tudo, tirando essas folhas, porque é isso gente, a gente que tem planta, as plantinhas elas produzem sujeira, né? Aqui, é folha que cai, é terra que sai pelo fundo dos vasos, então, são coisas que a gente tem que aprender a conviver para poder ter nossas plantinhas, né? É minhas salambaias, e aqui está uma sombra muito gostosa, muito gostosa mesmo. Depois que estiver tudo organizado, eu volto para mostrar para vocês, essas plantas estão aqui nessa mesa, gente, porque essa semana tivemos a sorte da nossa bomba do poço queimar. Eu não sei se eu comentei em algum vídeo que nosso poço está sem água nenhuma, 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 é cinco minutos e a bomba já está roncando, já sem o barulho, fazendo aquele barulhão, porque não tem água para estar puxando. Então, fim do aqui, nossa bomba queimou, e essas plantas ficavam sobre a tampa do poço, e meu esposo tirou elas e colocou aqui. E agora o que está fazendo dó, é porque elas gostaram muito desse lugar, olha para vocês verem, que aqui é um sombreado, que chega a estar escuro, ó. Sombra bem fresquinha, um climinha bem gostoso aqui de baixo, e agora eu tenho que reorganizar essas plantas, colocar lá no lugar de volta, mas para isso eu quero dar uma limpa, limpar isso aqui, eu quero limpar, organizar. Depois eu mostro para vocês como que ficou, tá bom? Espero que esteja gostando dos nossos conteúdos, e quem está chegando pela primeira vez, já se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família que cresce, graças a Deus, cresce a cada dia, tá? Sou grata por vocês, por cada um, que sem vocês isso aqui não seria possível, vocês é a motivação para mim criar vídeos, mostrar minhas plantas, como que eu cultivo, né? Então, espero estar servindo de inspiração para alguém, assim como tem muitos canais que eu assisto aqui no YouTube, que também servem de inspiração. E isso é muito bom, a gente trocar experiências, aprender novas coisas, tá bom, gente? É muito importante. E por isso, já deixe seu like, tá? Se estiver gostando, se quiser compartilhar com seus amigos, né? A gente agradece. E é isso aí, gente. Isso é o que nos motiva a estar criando vídeo para vocês, cada dia é uma coisa diferente, tá bom? E obrigado por tudo, por vocês estarem nessa jornada comigo. Já que eu falei, 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 né? Então, eu sei que vocês querem ver flores, vocês amam quando eu faço vídeo falando sobre as epícias. Eu só queria mostrar que essa aqui é nova na minha coleção, essa folha escura aqui, ó, com a florzinha rosa pink. Olha a delicadeza dessa flor, tá? Essa daqui já tem algum tempo que eu tenho ela. Sempre estou mostrando aí para vocês. É outra folhagem com a flor rosa também. Essa aqui, ó, tá bem floridinha hoje, ó. Elas são assim, gente. Tem dia que elas estão cheias de flores e outros dias não tem nada. Então, quando elas não têm flor, a gente admira as folhas. E quando ela tem flor, a gente admira as flores, né? Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é uma de flor amarela. Tá bonita. Chega, tá... Ai, olha aqui, ó. Aqui floriu, ó. Ó. Era uma florzinha aqui. Então, hoje ela tá sem nada, assim, aparente, nada de bonito. Mas as folhas dela, né? Tá bem bonita. Olha aí, bem verdinhas. Mas tem dia que ela tá cheia de florzinha também. Aqui, mais uma. Essa daqui, sou apaixonada por essas folhagens da folha mais prateada, com essas nervuras mais prateadas. Tá com uma mini florzinha aqui, ó. Já querendo murchar. Provavelmente deve ter abrido ontem. Deve ter... Deve que abriu ontem. Né? Elas duram... Não duram muito tempo. E... Tá assim, minhas epícias. Depois eu vou organizar todas. E aí eu volto pra mostrar pra vocês a organização. Vou tirar essas caixas daqui. Isso aqui é minhas caixas de carregar planta. Quando eu vou fazer entrega. Essa semana eu fiz uma entrega. Então, por isso que elas estão aí. E as plantinhas, porque meu esposo colocou aqui. Tá bom, gente? Mais tarde eu volto a mostrar pra vocês. Tudo limpinho, tudo organizado. Tá? Até daqui a pouco. Gente, tira o foco da sujeira, da bagunça, das folhas caídas pelo chão. E eu quero mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Isso aqui são sementes, cápsulas de epícias, né? Que provavelmente caiu por aqui e nasceu. Olha aqui, ó. Olha que folhagem que tá maravilhosa. Ó, só nesse mesmo vaso é uma orquídea coqueirinho. Uma grapete. E aí nasceram essas duas aqui. Agora eu vou esperar a floração pra me ver. Provavelmente vai ser vermelha. E aqui, gente, outro dia eu tava passando na rua e eu vi uma pessoa que fez uma poda naquele antúrio amazônico e tinha a parte da floração. Eu peguei, curiosa, né, pra ver como que fazia. Eu trouxe pra casa. Tava cheio de sementes. E coloquei ele nesse local aqui, ó. E deixei. Olha o tanto de mudinha que nasceu aqui. Agora eu já tenho que começar a fazer a retirada. Porque eu acho que é os caramujos, ó, que já tá comendo. E eu amo essa planta, né? Ela é uma planta linda. Crescimento bem rápido. Até desenvolve bem. Então, eu vou tirar essas mudinhas, vou colocar nos potinhos e vou deixar crescer, né? Olha, até pelo chão aqui nasceu, ó. Essa aqui nasceu aqui sozinha pelo chão. Tá aí. Vou fazer a retirada delas. Pra vocês verem como a natureza é fantástica, né? A pessoa cortou, jogou fora. E eu, curiosa, fui lá, peguei pra ver se nascia, né? Porque, gente, aqui na minha região, aqui de Giparaná, porque eu sou de Giparaná, tá, gente? Se de alguém perguntou nos comentários, sou de Giparaná, Rondônia. E aqui na minha região não tem essa planta. Muito difícil você achar um pé, alguém que tenha. A não ser aquelas pessoas que compraram, lógico, né? Já na região da casa, lá no meu tio, lá em Campo Novo de Rondônia, região de Ariquenes, Monte Negro, isso aqui nasce nativo nas pedras, tá? É nativo. E é próximo, não é tão longe, não, gente. Vai dar uns 300, 400 quilômetros. É aqui perto, mas é pra região de Porto Velho, né? E isso aqui nasce nas pedras lá, tá? Eu vou mostrar o meu grande, pra quem não conhece. Nem parece que essa folha aqui vai se transformar nessa daqui, gente. Olha aqui, ó. Ela vai se transformar nessa aqui. Essa daqui, eu já ganhei de alguém que germinou. Fez a germinação, me deu ela pequenininha. E ela se desenvolveu. A lá do sítio, que eu plantei no pneu, tá enorme. Enorme, enorme. E olha, a semente dela, eu não vou nem colocar a mão. Mas é a partir dessa aqui, ó. Essa floração, dá uma floração, aqui já secou a flor. E aí sai esse cabinho aqui, que é onde vai formar as sementes, tá bom? Oi, pessoal. Voltei aqui, depois de um dia. Ontem comecei a gravar esse vídeo. E mostrando pra vocês as... A bagunça que tava aqui, né? Porém, como eu cheguei do meu trabalho cansada, comecei a organizar as plantas, a guardar cada uma no seu local, né? Porque agora já arrumou a bomba do poço, colocamos uma nova. Aquela lá estragou mesmo. Então, eu tava cansada, não terminei o serviço. Aí eu deixei, hoje eu acordei bem cedo. Já deixei pra hoje. Hoje dei continuidade. Porém, gente, choveu. Depois que eu tinha limpado tudo, fez um tempão de chuva e choveu. Mas tá assim, ó. Como que tá linda as plantinhas, né? A mesa, tá tudo limpinho. Tudo molhado ainda, né? Porque parou de chover agora há pouco. Graças a Deus. Ainda falta muita coisa pra mexer. Agora é tarde, né? Vou pegar mais firme aqui no quintal. Vou dar uma arrumada aqui. E não dá pra mexer em muita coisa aqui não, gente. Muita planta. Então, a gente vai fazer o que pode. Pra ver se fica um pouquinho mais bonito, né? Porque quando fica muito bagunçado assim, fica até ruim, né? Então, pessoal, deixa eu aqui mostrar pra vocês as 11 horas hoje, né? Por causa da chuva. Elas abriram um pouquinho mais tarde. Olha como estão lindinhas. Que amarelinho mais bonito, né? Olha o insetinho aí. Ó. Mais uma espécie aqui. A branquinha. Essa rosa pink. Olha que linda. Tem mais essa daqui. Olha que linda. Tudo molhado de chuva. Olha que coisa linda. Olha esse coleus. Como tá perfeito. Tenho que fazer um vídeo atualizando pra vocês dos novos coleus que eu adquiri. Aqui tem mais essa daqui. É um lambari diferente. Eu acho que eu já mostrei pra vocês. Caládium. Né? Esse aqui foi feito pra troca. Esse também. Então, gente. A vida da gente é essa, né? Quem tem planta. Planta. Replanta. Muda planta. Limpa quintal. Organiza. Mas. Isso é a nossa motivação, né? De ver as coisas. As nossas plantas bonitinhas. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a zepice aqui em cima da caixa do poço, né? Onde que eu voltei elas aqui pro lugar. Olha aí. Olha que linda que tá. Olha. E elas amam esse espaço aqui, gente. Olha que linda que tá aqui. Vou continuar aqui Na minha organização Agora dando a limpeza no quintal E um abraço pra vocês Um beijo Fiquem todos com Deus Tá bom? E até o próximo vídeo Tchau, tchau